Estamos numa aventura Homem-Formiga 7 E hoje vamos tentar voltar pra casa de novo Vamos tentar Não estou conseguindo respirar aqui na água Melhor eu ir para cima Galera, eu quero matar o Homem-Formiga, a Vespa e o Homem-Aranha Quem está chegando perto, Vespa? Ah, eu não sei, a gente está perdido Draco, de novo, cara Eu vou ficar tão cansado, tão cansado que eu vou morrer Eu vim para isso mesmo Ah é, então você vai tomar uma super 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 Ah é, então eu já sei o que eu vou fazer O que você vai fazer? Eu vou pegar a minha arma secreta O que é? Você vai ver O dinossauro, ele comeu o Homem-Formiga Não, Homem-Formiga Vocês não podem me impedir Agora eu vou derrotar todo mundo Ah não, você, eu não vou, não vai ficar assim as coisas Eu vou construir uma base super segura Pra mim ficar lá e com muitos robôs E eu vou matar vocês todos Oh meu, oh meu, oh meu, você viu aquilo Nossa Ah, corre, eu consegui escapar do dinossauro Rápido, vai, 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 vai Cuidado, ele está vindo O dinossauro, corre Vai logo, vai logo Ele está quase pegando a gente Vai, 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 vai Ainda bem que o dinossauro está se cansando Ele está voltando Ainda bem É mesmo E você viu o que o Drax falou O que ele falou Ele vai montar uma base super segura Tipo, ele vai montar muitos robôs Em sério É, ele vai fazer isso pra nos derrotar E daí ele saiu Nossa, então ele não morreu É mesmo É Eu cansei de ouvir a voz chata desse Drax Então vamos derrotá-lo Ah, você chamou minha voz de chata? Ah, toma isso Te levei Não 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 vou deixar que isso aconteça Ai, fica briga Ah 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 Continua aí no próximo episódio